Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, quarta-feira começando com o vídeo mais top dos top, olha meu carro aqui carai, carai, olha meu carro aqui, pô, aqui eu sou o truco do carai, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos bater a meta de 300 mil seguidores, 300 mil seguidores, o idoso já tá aqui, já paguei ele, bora lá, bora lá, vê esse estádio aí que você falou? Quer babar agora ou depois? Babar agora? Calma aí tio, vamos ver, vamos ver, calma aí, eu vou atrás, cadê, vamos atrás dele lá, diz aí que ele tem estádio top, mano, carro de verdade, chega nem perto, chega nem perto isso aí seu, velho, porra, tá me tirando, carai, isso aqui é um Aston Martin, carai, só não vou mais rápido que eu não faço nem de onde que é o local, mano, diz aí que tem um estádio, guys, é o seguinte, eu vou montar um time de futebol, eu vou jogar, lógico, mano, eu sou um treinador barra jogador, irmão, ah, vai lá, pega ele, não quero não, deixa ele na frente, tá ligado, deixa ele na frente porque eu gosto de deixar idoso na frente, tá ligado, que idoso tem preferência, velho, então deixa ele na frente, achar que ele é rapidão, mas eu não vou aqui apertar um nitro, não, tá safe, tá safe, Eu vou montar meu time de futebol, ele falou que tem um estádio, mano, nossa, eu quero ver esse estádio, velho, esses bichos é duro, velho, mas aí que tá, meu time vai ser quem? Vai ser Vasco? Vai continuar no Vasco? Vai ser Flamengo? Vai ser que time? Deixa aí nos comentários, vai agora, vai nos comentários aí agora e vê qual time vai ser, mano, ou vou botar time da Mantioca, vou patrocinar a favela? Não dá, mas se não vou ficar marcado pelas outras, eu não posso, eu não posso, tem que dar um jeito, mas eu posso contratar alguns lá, o Liminha pro gol, que é um cara bem bom, tá ligado? Isso foi fazer gandula, aquele trouxa do caralho, mano, ué, aqui tem estádio? Que porra é essa, mano? Ah, caralho, eu lembro desse lugar aqui, velho, sabe que aqui tem estádio não, mano? Cadê? Eita, porra, ué, isso aqui é estádio? Aquilo ali é ringue de luta, porra, nunca eu tô vendo ter um ringue de luta, hein, mano, ué, cadê o estádio do trouxa, mano? Tá metendo um louco? Ah, lá pra cima, velho, o caralho é milionário esse trouxa, hein, mano, fez um estádio, pro time dele, velho, vou ter que meter o meu, vou criar um nome pro meu time, vou criar um nome uniforme, vou, vou, um nome uniforme pro time, mano, dá ideia de nome, dá ideia de nome, nome, símbolo, cor da camisa, tudo, vai, deixa nos comentários, vou criar um time top, filho, vamos ganhar dinheiro com isso aí, mano, é ruim, dinheiro, apostas, vamos ver, vamos ver, mas se estádio for de trouxa, eu vou zoar, se for estádiozinho de trouxa, eu vou zoar, já tô falando, velho, não quero saber não, ah, vai zoar o idoso? Eu vou zoar o idoso, vambora, vambora, aí, chegamos, chegamos, ih, já tô vendo uma parede de zona, parece favela, porra, ih, já vou, ah, vou falar, mano, deixa eu ver se eu tô em alguma comunidade, vou perguntar ele aqui, calma aí, ué, você me trouxe pra uma comunidade nova? Comunidade? Ah, parece um murão ali da favela lá, da favela lá, mano, não, pô, isso aqui é um estádio, mano, ah, é um estádio, né, pode crer, porra, você vai, vai investir acabamento pra quê, pros caras ficarem fichando ali, mano, exatamente, exatamente, sou trouxa do caralho, vai lá, vai lá, tomou as dedadas ontem, tem que ver, né, mano, sim, Você tá conseguindo andar ainda, véi? Tô, pô, não fiz o exame, não, pô, ah, você falou que tava com pressa uma dedada, achei que já tinha tomado, não, não, não fiz, não deu certo, não, pô, pode crer, pode crer, mas seu time já tá preparado, mano, seu time? Mano, meu time, véi, meu time já ganhou dos caras aí, os caras falaram, véi, seu time é o Bayern não, né? É, não, eles usam a camisa do Bayern, mas não é Bayern não, né? Ô, louco, mano, essa porra foi lá na favela jogar, caralho, ah, foi de vocês que eles ganharam, então? Ganharam, mas, ah, pergunta pra ele quem deu show lá, fala, pergunta assim, ah, quem foi que deu show? Quem deu show lá do outro time, fala lá. Ganharam dos caras e ainda o juiz tava roubando ainda, mas tava porra nenhuma, véi, eles reclamaram de pênalti, o cara deu um retão, pô, dentro da área, tá doido? Não sei não, véi, juiz, a gente boa, pô, juiz foi neutro, pô, neutro, pô, foi neutro, pô, foi neutro, pô, aposta o cara da favela, mas é neutro, pô, o cara tá roubando, não. É neutro, de que jeito, véi? Ah, é, mano. Ah, da próxima vez eu vou contratar um juiz do meu time, pô, mano. Não, mas aí os dois gols que eu fiz foi normal, pô, vem com esse não, mano. Faz ideia, mano. Fiz um golaço, pô, o cara lá nem feira meu autógrafo, o técnico deles, pô. Ah, pode crer, pô. É, mano. E eu vou jogar no meu time, tipo. Você vai jogar? Vou, com o meu tupete ainda. Que isso, véi, vai te mostrar. É, mano, nós vamos sediar os campeonatos aqui, pô. Caralho, ficou top aqui, véi. É. Tá vendo? Tá, pô, tem um banquinho aí, pá. É, tem um boteco ali. Aí sim, mano, agora você, vou dar uma investidada aqui no time, véi. Deixa eu ver aqui, véi. Nossa. E aí, como é que vai ser? Quatro na linha no gol, três na linha no gol? Então, mano, eu tava discutindo isso aí com os caras, porque dizem que tá entrando uma... Tá vindo até uma CBF aí, tá ligado? CBF? É, mano. Tá, porra. Dizem que tá tendo uma organização da CBF. Aí a gente tava discutindo aqui com o rapaz que eu montei o time lá. Pra quantos que... Eu acredito que acho que aqui, num campo desse aqui, pega até cinco na linha no gol, mano. Cinco na linha? Acho que dá. É, eu acredito que dá, cara. Deixa eu ver aqui. Cinco na linha? É, dá, dá. É que, tipo assim, futebol bem feito, fica dois aqui e sobe três, tá ligado? É, exatamente. Fica dois até aqui no meio de campo aqui e os três atacam. Dá sim, dá sim. Dá, eu acho que dá. Cinco na linha no gol dá. Aí sim, juizinho, botar tempo, tá ligado? É, exatamente. Boa, mano. Aí sim, mano. Caralho, cadê? Tem uma bola aí? Tem, tem uma bola. Deixa eu pegar ali. Pega lá, pega lá. Caralho, deixa ele pegar a bolinha lá pra dar um chutinho, mano. Tá ligado, velho? Pô, esse campinho ficou massa, velho. Caralho, velho. Bicho trouxa. Tem dinheiro, né, mano? Fazer o quê, mano? Eu tenho essa grana toda, ainda não faz um estádio, não, velho. Aí, trouxe a bola. Boa, 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 boa. Caralho, porra. Aqui, mano, aqui é jogador, velho. Aqui é jogador, aí, ó. Aí, ó. Ué, eita, porra. Só tem que levar a bola, né, velho? Mas eu levei, cara. Oxi. Nossa ideia, mano. Não, mano, quem vai botar essa bola no chão vai ser eu. Quando os caras botam a bola no chão fica mó ruim, mano. Olha lá. Ó o gol, ó o gol. Hã? Cadê a bola, mano? Oxi. Jogou pro lado, jogou pro outro. Ixi, ixi, ixi. Tu pete Ronaldo da Silva. Eita, porra. Jogou a bola pro outro lado. E agora é gol. Agora é gol. Agora é gol. Pô, mas jogando sozinho não conseguiu fazer o gol ainda, velho. Aí, porra. Jogou o gol aí, caralho. Caralho, dois anos pra fazer o gol sozinho, velho. Sim, sim, porra. Deixa eu pegar a minha bola ali, que é melhor essa bola aí se soltar oval, porra. Então pro outro aqui é gol, porra. Hã? Aí é gol, mano. É, acho que o problema era a minha bola mesmo. É, porra. A bola tá redonda ali, tio. É que minha bola tá velha, porra. É, é foda, né, mano? Trouxa do caralho. Pô, ficou maneiro aqui, mano. Vamos marcar, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar domingão aí. Vou pegar meu time e você pega o seu. Vai fazer um amistoso. Demorou, porra. Vai amistosozinho então. Vai ser isso aí, então. Domingo, velho. Então é o seguinte, mano. Isso aí. Isso aí, isso aí não vai ter que ganhar dinheiro com isso aí, mano. Exatamente. Vai ganhar dinheiro. Exato. Vai fazer o seguinte, ó. Cobra a entrada, vocês põem aí. Não, não. É isso, não. Vai pegar dois seguranças a ficar ali, ó. E comprar, botar a bilheteria ali, mano. Exato. Quer ver futebol, vai ter que pagar, mano. Se o cara quiser ficar nos camarotes aqui, ó. Exato. A gente cobra mais nada. Aí, ó. E bota uns caras no bar pra vender cerveja, essas coisas, que dá mais dinheiro, pô. É, então. Exatamente. Isso, cara. Isso aí, pô. E quanto ao ingresso? Mil reais o ingresso? Então, acho que pode cobrar uns mil contas, né, mano. Exatamente. Pra ver se a seleção jogar, pô, tem que ser, mano. Vamos ver. Dá pra pensar, filho. Domingo e tal, mano. Eu vou dar um jeito de montar meu time, velho. Fechou, mano. Vou lá atrás de jogador aí. Mas aí, já vou falar, hein. Treina os caras aí que você vai tomar um sacode, hein, velho. Ah, é, né? Você vai ver o tanto de gol que eu vou fazer, velho. Você vai ver, tipo. Treina os caras aí, velho. Vambora, é. Não tem aqueles cracudos da favela, não, pra vir jogar. Ah, eu vou botar, eu vou botar os caras pra treinar lá naquele campo, lá em cima. É, então. Tem que ir pra treinar. Pô, mas vai ser que ficar maneiro, vai ficar maneiro. Tem que fazer uns 300 mil, não é não? Quem ganhar? Ah, eu ia botar uns 500, velho. Quinhentão? É, quinhentão. Quinhentão, então. Quinhentão. Vai dar um quinhentão. Quem ganhar, ganha quinhentão do outro. Demorou. 500 mil, então. Exatamente. Tá vendo 500 mil, de boa. Eu quero ver quem vai ser o juiz aí. O juiz dessa vez vai ser do meu time, né? Não, não, não. Bota um neutro aí, velho. Mete o louco, não. Vambora, vambora, gás. Vou pegar um polícia, então, mano. Ah, pegar polícia é o caralho, tio. Vai lá, vou lá. Vou dar um corte de avó com vocês aí, mano. Calma aí. No final, nós já passamos ele. Policial é safado, porra. No final, nós já passamos ele, já, porra. É, exatamente. Aí já é outros 500. Porque ele não vai ficar mascarado, metendo um louco. Eita, porra, porra. Briga, 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 briga. Quero mais, eu quero mais, tio. Eu quero mais, caralho. Briga, briga, briga. Eita, porra. Olha o socão, o socão, o socão. Eita, caralho, velho. Porradeiro, tá comendo. Eu quero mais, quero mais, quero mais, tio. Eita, porra. Ih, caralho, velho. Eita, porra, velho. Caralho, nocauteou o cara, velho. Tá batendo no mecânico aqui, pô. Me meteu uma porrada aqui. Pô, meteu uma porrada no mecânico. Caralho, doido. Caralho. Caralho, foi um nocaute, hein, mano. Aí sim, mano. Foi, ah, deu mal aí, tio. Ele se tocou no mecânico, foi? É, ele bateu no mecânico aí, mano. Aí os caras meteu uma porrada. A polícia passa nem dá tchuna, tá ligado, velho? Ah, a polícia aí só pega trabalhador, velho. Pode crer, bando de vagabundo, se sim, pô. É. É, pode crer, pode crer, mano. Ô policial, ô policial, olha as ideias, mas. Caralho. Ô mecânico. Ô mecânico. Oi. Essa moto aí é dele, mano? Não, a moto do cara que foi preso aí. Ah, por que que o cara te deu porrada, irmão? Ah, não sei, né. Chegou ali, a desculpa aí me deu um porradão. Ué? Caralho, então tá assim, então. Então tá tranquilo, então, velho. Valeu aí, bando de trouxa. Ei, mano, perguntar, ninguém aqui joga bola, não? O senhor que é o dono da bola gato lá, não é? É, exatamente. É, tem foto de funcionário lá. É, tem foto de funcionário lá. Porra, na real, contratei um milhão já, velho. Mas os caras, porra, tá osso, velho. Pô, eu fico aí, eu fico aí de noite aí, madrugada aí, não tem ninguém aí. Cheio de gente precisando de peça aí. Eita, mas o seu patrão é um bicho otário, você tá ligado, né? Seu patrão é um otário. Porra, o cara lá é da dono da mecânica. Por que ele não compra um monte de peça já e deixa no estoque, mano? Não é? Eu também falei isso. Porra, parece um idiota, porra. Mas tá de boa, eu vou dar um jeito aí, mano. Porque era pra ter gente aí, tá ligado? Na parte da noite aí, madrugada aí, eu trabalho. Aí, aí você tá me pegando, né, mano? Os pessoal aí dormem de madrugada, né, velho? Ah, mas quando eu tô aí, o pessoal tá aí. Ah, mas quando você tá aí, o que eu posso fazer aí, irmão? Mas aí, madrugada é trabalho, tá ligado? Porque eu não vou pagar extra, não, mano. Aí fecha a loja, né, 24 horas. É, isso é verdade. Agora, de dia tem que ter, mano. Se não tem de dia, mano... Mas, porra, eu vou funcionar. E o que é aquilo lá, mano? Porra, o cara tá metendo um louco, velho. Agora a gente funciona a minha filha logo, senhor. Ah, o que é isso, mano? Eita, porra, o cara derrubou o orelhão, velho. Eita, uma horária de funcion... Eita, porra, o cara pergunta e mete o pé, José. Então tá, tá de boa, então. O pé até aqui já era, hein, tia. E a gente perguntar, ninguém joga bola aí, não? Ninguém joga bola? Vai ter uma peneira agora, 16 horas, lá no campo, lá do Norte, mano. Tá valendo o contrato, velho. O contratinho vai ganhar a grana boa, hein, mano? Vai ganhar a grana boa, hein, mano? O contrato vai ganhar a grana boa, tá? Caralho, ele tava só nas fugas aí, tio, ó. É, se eu quiser fazer umas encomendas lá, quanto tempo demora pra sair as peças? Não, já tem já, pô. Eu queria pegar umas 50 de cada. 50 de cada? Isso. Pô, mas aí você vai ter que desembolsar uma grana, hein, irmão? Não, é. Grana que eu não ia programar. Pelo menos encher os caminhões, tem mil quilos aí pra encher. 50 de cada a gente já tem, mano. 50 de cada. Já, já. É isso, eu quiser dar um desponto aí. Cara, eu vou fazer o cálculo aqui de quanto que dá. Um kit completo, você tá querendo? Sem o nitro. Isso, isso. Sem o nitro. Calma, deixa eu fazer um... Você tem alguma calculadora aí? Impressa a calculadora. Ó, chega aí. Vamos fazer um tratado desse certinho ali, chega aí. Isso aí tudo, esses 50 aí, dá 50 kit, né? E 50 kit tá dando 3.135.000. Eu consigo arredondar aí pra 3, mano. Você, tipo... 3. 3 redondinhos, mano. Isso aí daria quantos quilos, mais ou menos? É que eu tenho mil quilos de espaço. Nossa, doutor, aí, mano, é muito, velho. É mil quilos. Pô, você tem que entender que vai ter uns 50 motores, né, doutor? Uhum. Então, é muito, muitas coisas. Mas dá, dá, acho que dá pra botar. Você deixa lá o caminhão da frente da loja certinho que a gente vai colocando tudo lá. Lá na fábrica, já tem pronta entrega lá, se eu quiser ir lá. Não, não, vai ali na loja mesmo, na loja. Loja? Na loja a gente já vai colocando pra você, pro senhor, já. Esse cara aqui também ia ter no louco, cê tá ligado, né? O maior vagabundo, esses caras aqui, tem que me roubar essas porra, velho. É o quê? O cabelo? É, pô, o cabelo tá, ele tá em dia, tio. Tá em moro, bagulho. Seu trouxa, cara de trouxa do caralho. Qualquer um sabe, barbuda assim, metendo louco, cê viu, mano. Não pode. Esse cara tá metendo louco. Então, ele tá fitando todos os caras aí, se for de vocês ali, mano. Fitado. Pode crer, depois eu vou fazer o seguinte, então, eu dou um toque pra você, aí cê vai lá e pega as peças lá. Tranquilo. Tranquilo, já vou até conferir o estoque já, vou deixar tudo certinho lá, preparado lá. Demorou, demorou. Valeu, valeu. Caralho, velho, cara, fez a encomenda de 50 kit, mano. Opa. Tá, porra. Parece trouxa. Mano, eu tenho que fazer o negócio da peneira, velho. Mas antes eu tinha que passar na polícia, eu tenho que tirar meu porte, velho. Já tá tudo certinho, é só pegar o porte aqui, velho. Será que tem polícia aí? Tem polícia, tem polícia, hein, mano. Ih, tem polícia. Vamos sair aqui já armado, mano? Eu já vou jogar bola armado, tio. Cadê? Deixa eu ver aqui, mano. Vai sair aqui rapidão, vambora lá. O delegado tá aí? Tomara que esteja aí, né? Se não estiver aí, eu tô quebrado, velho. Opa, senhor. Opa, posso ajudar? O delegado tá por aí? Negativo. No momento não. Nossa. Ele chega mais tarde, hein? Eu que sim, mais na parte da noite, na parte... Ah, correto, correto. Muito obrigado, velho. Eu que eu. Ah, velho, que desgrama. O delegado não tá aí, velho. Tá de boa, tá de boa. Agora vamos fazer o negócio da peneira, velho. Tem que ver o negócio da peneira lá, tem que ver o estoque lá, se tá certinho o estoque pro cara, velho. Você é louco? O cara vai lá e vai comprar 50 kit, velho. É muita grana, irmão. Tá de boa, tá de boa. Tem muita tinta aí. Vai ficar de brinde aí, irmão. Seu trouxa do caralho. Opa, rasgada, Deus caralho, mano. Ué, ué, ué. Fui enquadrado que não tinha ninguém trabalhando aqui. Tô entendendo nada, mano. Porra, tá metendo louco esses caras, hein, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Como é que tá o estoque aqui, mano? Tem que fazer certinho. Ih, não tem não, mano. Eu vou ter que mandar trabalhar. Vou ter que mandar trabalhar, tio. Esses caras aqui vão ter que trabalhar pra fazer o estoque lá, mano. Ô, os dois aí, os dois aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Tem pagamento pra fazer já? Tem, tem. Vou somar aqui, pô. Só uma certinha aí. E é o seguinte, eu precisava de vocês dois trabalhando lá em cima, velho. Tem uma encomenda muito grande pra entregar hoje, velho. Ah, beleza. Vocês vão conferir o estoque ali, tirando o nitro. Tem que ter 50 de cada um, velho. O cara comprou 50 kit, irmão. É, eu vi. Só o cara comprou 50 de cada? 50 de cada, irmão. 50 de cada. Então, tem que dar uma olhada no estoque. Vê se não já tem pronto lá em cima, entendeu? Só trazer também. Não sei, talvez tenha lá. Mas tem que ter 50 de cada ali, velho. Quem for chegando, já vai pedindo pra ir pra fármica pra fabricar, velho. Tem que ter 50 de cada ali, velho. A loja ficou responsável pela entrega também? Ou o cara busca lá depois? O cara vai vir buscar aqui. Ele vai vir aqui o caminhão dele e vai botar tudo no caminhão dele. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Aí vai ficar alguém aqui? Não, aí por enquanto aí não tem o que fazer. Todas as peças tem que ser encaminhadas pro cara, né? Não, tranquilo. Ó, então. Acabei de ser sequestrado aqui na porta aqui, velho. Aqui? E quem foi? Você viu mais ou menos como é aquela pessoa? Era uma Lamborghini preta, um cara de jaqueta lá, meia verde, músico, com preta, capacete. E o que eles estavam querendo? Não, eles levaram pra fazer refém. Lá naquela casa que tem lá em cima. Nossa. Pô, eu tava chegando pra trampar aqui na porta, velho. Os caras não se levam a escravo. Nossa, aí foi osso, hein, mano. Mas dá bem que você tá bem, mano. Tá de boa. Eita, pô. Eles tiveram sorte que eu não tava aqui, pô. É, isso aí. Pô, senão eles iam ganhar a pistola, né, velho. Pode crer. Não, é nada. Pode crer, mano. Pô, quando eu tiver a trabalhar aí, mano, botar uma roupinha aí, né, mano. Tá osso, né. É, então, eu cheguei agora, chefe. Porque o cara me parou pra mim. O cara tem que vender, entendeu? Pode crer. Então, faz a sua mãe, faz a sua mãe, que tem que ir lá em cima lá. Vou fazer uma peneira lá, velho. Não vai pegar nada não. Basta o meu dinheiro logo, caralho. Pô. Tem tempo, mano. Tem que chegar lá em cima. A veneno lá, não é? A preta. Mas a sua ou a esporte? Ah, acho que era esportivo. É, acho que era esportivo. Positivo, senhor. Preto ou fosco, se eu não me engano. Positivo, vou avisar aqui na rede. Vai, mano, vai, vai. Vai pegar porra nenhuma, seu trouxa do caralho. Você tá fazendo a soma ainda? Tô. Ele me atrapalhou aqui. Depois que me roubou, não tenho que... É, pô. Faz o seguinte, soma aí, me manda aí, que eu tenho que ir lá em cima lá. Vai começar agora, velho. De boa? E faz o negócio das peças aí, mano. Tem chegando, tem que fazer umas peças, mano. É nóis. Vambora, vambora, velho. Tem que fazer as peças, tio. Pô. Tá metendo, é louco? Algum idiota falando no rádio aqui, mano. Vambora, vambora. Tem que chegar lá rapidão agora, velho. Falei, falei, falei. Falei, 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 falei. Falar o quê? Falei, caniva. Tem o jogo aí? Vai, tio. Tem o jogo não, peneira, irmão. Vai lá. Ô, patrão, chegou umas camisas de time nova aí. Camisa de time? Qual que é a camisa? Ah, 121 aí. 121 aí, se der uma olhada na etiqueta. Demorou, demorou. Fala bem, não, né, patrão. Fala bem. É, todo mundo vai pegar ela então, tio. Vambora. É, já tô já. Vocês vão na peneira? Vocês vão na peneira? Já estamos aqui, já estamos aqui. Demorou, tô chegando. É quatro horas, filho. Eu tenho dois minutos. Ô, patrão, tem a carona? Eu tô de ele aqui, velho. Tô de boa, tô de boa. Se você chegar aí e falar que eu sou patrão seu, você vai tomar o tiro na sua cabeça, você sabe, né? Pode crer. É, pode crer. Porra, nem ferrando. Os caras vêm de L mesmo, velho. Que isso, mano. Pô, veio pouca gente pra peneira, hein, mano. Caralho, só veio o cara da favela, tio. Ih, essa peneira tá fraca, hein, mano. Eu tô precisando de time, velho. Ih, a camisa, mano. A camisa do Flamengo ali, tio. O cara botou, velho. Caralho. Senhor, o estacionamento é lá na frente, senhor. Se encostar no meu carro, morre. Caralho, velho. Aí sim, mano. Vamos ver, vamos ver aqui, tio. Só esperando aqui, mano. Calma aí, deixa o pessoal chegar, velho. Pode crer, pode crer. Ó, o pessoal já chegou aí, mano. A roupinha, a roupinha. Vai falar que ficou top, mano. Caralho, tá parecendo um treinador, tio. E aí, vai participar da peneira aí, irmão? Oi? Participar da peneira? Eu não, mano. Só tô dando uma olhada aqui só. Pode crer. Vai perder salário bom, mano. Tá de boa então, mano. Cadê peneira, irmão? A peneira? O cabelinho é doido, hein? É, mano. É a roupa no estilo de treinador, caralho. Você vai participar da peneira ali, irmão? Vou, vou, vou. Boa, boa. Participar da peneira aí, irmão? Vou, pai, vou, pai. Aê, vai indo lá, vai indo lá. Pode ir aquecendo lá. Vai aquecendo, vai aquecendo, mano. Tem gente que colocar mesmo a bruxa que o seis aí ou não? Precisa não, precisa não. Pode ficar tranquilo sobre isso aí. Vai lá. Vai lá, mano. Vai fazer. Já vai começar, né? Já vai começar. Pô, mas você vai vir de calça, mano? Você tá de tiração. Então, eu tô tentando achar a bermuda aqui, mas tá complicado. Pode ir crer, pode ir crer, mano. Sabe uma de corna. Tem loja de roupa ali pra cima ali, mano. Vai lá. Não, eu tô com roupa aqui, eu só não sei de forma. Pode ir crer, pode ir crer. Às vezes o cara te ajuda aí, mano. Vê aí, ó. O cara tá querendo botar uma calça, uma bermudinha aí. Sabe uma... Ó os caras treinando aí, mano. Ó a trouxa aqui. Ó a trouxa. Caralho, mano. Aí sim, velho. Vai lá, vai lá. Chuta lá, garoto. Vai lá. Quero ver se é o novo Roberto Carlos. Vai, tio. Mete a bomba. Mete a bomba. A bomba. Ih, é o peteleco, mano. Meu Deus, velho. É o petelequinho, mano. É a bomba assim, ó. Aí. A bola tá grudando. É porque essas bolas aí não é minha, caralho. Tem que ser minha bola que é mais redonda. Calma aí. Ah, vocês que são a bola é mais redonda. É. Guarda essas bolas. Guarda essas bolas. Guarda essas bolas. Guarda essas bolas. Guarda as bolas. Guarda as bolas. Guarda as bolas aí. Vou pegar aqui. Ah, minha mais redonda, pô. Roda, minha rola melhor. Calma aí. Cara, aí já tá chegando o pessoal aí, mano. Tem que contratar 10, mano. Preciso contratar 10, senão eu vou perder aqueles 500 mil, velho. Mano, eu tô vendo que só tem moleque trouxa aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, mano. Isso vai dar ruim demais, velho. Cadê? Cadê? Mano, tem que contratar 10. Só tem 7. De boa, de boa. Mas tá tranquilo. Tá bom. Cadê? 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 Vai alongando, vai alongando. Vai alongando aí, vai alongando. Isso, isso. Vai aquecendo, vai aquecendo. Boa, boa, boa. Vamos mandar esses caras começar a correr. Se liga, se liga, ó. Fica aqui, fica aqui. Tão surda aqueles idiotas ali, irmão. Não tá bom no martinário, pera aí. Pode crer, pode crer. Vem, 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 vem. Fica aqui. Quero todo mundo na corridinha, dando volta no campo. Junto, junto. Não é pra separar, junto. Na corridinha, mano. Corridinha. Vai, corridinha. Vai, vai. Mas o cara vai sentir durante o horário, velho. Meu pai do céu, velho. Corridinha, 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 mano. Corridinha. Quero parar, não. Quero parar, não. Vai, vai. Corridinha. Corridinha, mano. Vai, piquezinho. Vai, 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 vai. Bando de trouxa do caralho. Quanto o pessoal vai chegando aí, mano. Deixa eu arrumar aqui como é que vai ser o treino, velho. Isso vai dar ruim demais, velho. Tira essa bola dali, que não é aquela ali que eles vão usar, não, tchau. Vai só ver só, mano? Vai jogar, não? É, é só ver, pô. Só uma torcida aqui, tá ligado? Pode crer, pode crer. Torce pela bola gata aí, mano. É, bola gata. É, é isso aí. Bola gata, tem que ser, tem que ser. Tem que ser, tem que ser. E aí, mano? Vai só assistir só também? Pode dar uma assistida aí, irmão. Pode assistir. Tem problema não. Mas se você participar aí, tá de boa. Você é louco, hein, mano. Eu nasci assim, tá ligado, velho? Bravo, bravo. É, isso aí, a camisa é top essa daí, irmão. É, essa daqui é top. Essa aí realmente é uma camisa, mas essa daqui, mano, na moral, velho. Isso aqui, camisa top, fio. Essa daqui do Borussia, tio. Vixe, a merda, a merda, a merda. Já chegou já, mano. Sim, senhor. Senhor. Senhor, desculpe-me lá em me dar aqui os senhores, mas... É, o que, senhor? Eu não entendi. O helicóptero tem que ser retirado dali. Porque não é um helicóptero pra ser estacionado, senhor. É, ele tem um ponto, ele tem um ponto, hein, doutor. O que é que eu venho, velho? Eu não sei de quem é o helicóptero, vai lá, mano. O policial pediu pra tirar o helicóptero lá. É, exatamente. Deixa ele tirar. Continua no pique, continua no pique. Vocês são donos do helicóptero, então continua no pique. Caralho, todo mundo ali é helicóptero, caralho? Deve ser, por uma família só. Ih, chegou mais gente aí, mano. Vai jogar mais jogador, mais jogador aí, ó. Olha ali, ó, o Ronaldinho Gaúcho chegando ali, ó. Aquele ali é Ronaldinho Gaúcho, ó. Ih, o cara chegou de calça, mano. Calça não sobe aqui, não, velho. De calça, velho. Jogador de calça é trouxa, hein, mano. Ih, o cara foi preso lá, eu achei, mano. Não, ele falou com o policial. Não, policial, a gente tem permissão. Aí chega o policial e fala, tá preso por desarcado. Oxê! Oxê! O que é isso, mano? Caralho, velho. Você tá doidão, pô. Ele tava perguntando ali de quem era o Elio, mano. Não, ele chegou lá e falou, que policial, autorização que a gente tem. Aí ele só chega e fala, tá bom então, tá preso pro desacato. Caralho, isso aí é desacato, tá, porra? Não é? Tá bom. Aí, vê aí, vê aí, mano. Vai começar aqui e já... O pato do meu jogador já vai ser preso. E aí vai ser osso, hein. Porra! Aí tá bem o jogador, pô. Porra, só vem idiota, mano. Ele tá me quebrando. Aí tem dois caras só, mano. Aí vai me quebrar, eu preciso de 10, velho. Ô, doutor. Opa, doutor. É, a gente pergunta... Precisa de empreender os pessoal aí, doutor? Porque eu preciso de fazer uma peneirinha ali. Sim, se não, pender não precisa. É que o rapaz aqui acabou se exaltando e chamou o outro policial de lixo, entendeu? Aí o outro policial já não gostou e ia precisar o GMM. Aí fica difícil, fica difícil aí. Ô, cabo. Vamos fazer assim, pra terminar numa boa aqui, pra ninguém se esqueçar, você tá fazendo a sua peneira aí também, pra entrar no time aí. Só tira só o helicóptero pra gente aí, por gentileza. Não, eu não, eu não. Eu não é o dono de helicóptero. É, eu tô fixo. Tá, quem que é o dono aqui? Tá, mas quem é que tá com o piloto? Meu Deus do céu, olha a merda aqui. Olha o senhor aqui. Quem é que tá no piloto? Levanta a mão, por gentileza. Eu, eu tô com a chamada aqui. Certo. Tira a algema dele aí, ô... Aí tá me quebrando, mano. Meu Deus do céu, velho. Puta, agora como é que eu vou fazer a peneira, mano? Os quatro tão ali, parece idiota, mano. Porra, quantos trouxas do caralho, velho. Vamos fazer uns treinozinhos aqui, guys. Vambora, hein. Olha só, hein. Treinozinho de hoje, mano. Pênalti. Eu tenho que saber se os caras sabem bater pênalti, porque eu sou foda, tá ligado, velho? Então deixa aqueles trouxas virem ali. Cadê? Cadê eles chavinhos ali? Ih, será que é outro cara também vai querer peneira? Então já é quatro caras. Tá de boa. 2x2. Nada, nada? Não tem goleiro? Não, não tem goleiro, não. Pode crer, pode crer. Então eu fico ali pra gente fazer os testes. É o seguinte, primeiro teste aí, pênalti. Cada um a vez, tá ligado? Vai ali, vai dar um chute pro gol. A gente vai fazer aí a somatória aí. Se você sabe, tem a qualidade de Ronaldinho Garruxo pra bater a falta, o pênalti, tá ligado? Vai lá, hein. Cada um a vez, hein. Mano de trouxa do caralho. Cadê, ó. Ninguém faz gol aqui em mim, não, tá ligado? Essa trave torta do caralho, mas tá de boa, né, mano? Deixa eu apitar. Ih, caralho. Puta que pariu. Olha isso, mano. Meu jogador, cara. Ih, chegou os caras, chegou os caras. Um carro lá na água, mano. Aí não vale a folha pro lado, mano. Olha aí, velho. Ó, isso aí não vale não, tio. Tá de boa, tá de boa. Fez o gol, fez o gol. Foi culpa minha. Folha pro lado, mano. Ah, vai esperar eu voltar pro gol, não, porra? Vai flutar quando... Ih, ai, ai, porra. Não, na moral, eu vou perder, velho. Ah, vou perder 500 mil, mano. Ah, não, mano. 500 mil indo embora? Caralho, velho. Isso aí é bom, hein, mano. Tá, porra. O cara ali é sinifero. É um cantinho, velho. Tem como pegar, velho. Olha que eu sou enzima o goleiro, velho. Vai, 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 vai. A trouxa, a trouxa. Ah, quem sabe fazer gol, não. Tira. Os caras não esperam nem eu me posicionar, tá ligado, velho? Olha isso. O goleiro é fraco. Você nem esperou eu posicionar, velho. Tá doido? Tá me posicionando, o cara já vem correndo pra chutar esse trouxa do caralho, velho. Goleiro fraco. Vai ser demitido. Não vou contratar, seu trouxa do caralho. Deixa eu ficar em cima da linha. Vai. Ih, cheio de firulinha, perdeu. Cheio de firulinha. Eu não tomo gol de firula, não. Ih, ixi. Ixi. Tira, tafareu. É tafareu. Tá a bola aí, velho. Tá furado. Tá a bola aí, o caralho. A bola tá redonda. A minha bola tá redonda. Vem com esse papo não. Tá furado, tá furado. Tá bom, já bateram o pênalti já. Agora é o seguinte. Cadê? 3x3, vem cá. Os 3 de azul contra os 3 de amarelo. Tá safe, tá certinho. Vem. Vem, vai ganhar, vai ganhar. É o seguinte. Ó, vai ser o seguinte. Vale todo esse campo daqui pra frente, tá entendendo? Não vale o outro lado de lá. É o círculo pra cá. E eu vou ficar no gol, tenho que fazer gol. Tá belinha, tá ligado? Quem fizer dois gols, a gente vai avaliar como é que o cara vai se formular. Não, é 3x3. É 3x3. 3x3. Eu vou soltar no meio. Quero cada time lá na ponta de lá e o outro time na ponta de cá. Quando eu soltar a bola no meio, vocês vêm correndo pra fazer o gol lá no gol, vai. Todo mundo gritando. Ô, doutor, tá liberado o carrinho? Tá liberado qualquer coisa, mano. Vambora, vambora, vambora. Deixa esses trouxos aí, mano. Vambora, mano. Tem que treinar, não tem que fazer não, velho. Tem que ver como é que é a atitude. Olha, eu falei cada um isso certinho, certinho. E o gol é só aqui, exatamente. Já estão todo mundo lá pronto. Então, vou deixar a bola aqui e já vou meter o pé, tio. 3, 2, 1. Fui, tio. Fui, fui. Não, os caras de azul, os caras de azul paradão. Mano de burro. Falei ainda, deixar a bola no meio ainda. Ixi, ixi. 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 Ah, pegou aqui não. Gol, gol, gol. Tira, tira. Opa, opa. Sem agressão, sem agressão aí, mano do mula. Chapéu, chapéu me socou, hein. Chapéu me socou, hein. É, cuidado, cuidado. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ó, vou tirar a bola dentro da área. Deixa eu tirar essa bola daqui, vai indo aí. Recorda das bolas que eu tenho. Já tirei, vai. Olha lá, os caras jogando, mano. É muito demais, que lixo, velho. Olha isso, velho. Ó, os caras, ao invés de jogar a bola, ficam passando por cima da bola aí, ó. Ó o time amarelo, o time amarelo. Tá bem, mano, ó. Ó, só trazendo, pá. Os caras arrancou a bola. Ih, tirou a bola. Ixi. 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 Meu Deus, mano. Ó, só tem pereba no meu time, velho. Vai, 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 vai. Calma, calma. Vai, vai, vai. Calma. Tira, Tafarel. Tirei, 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 tio. Que isso, mano, é que lixo do caralho. Olha isso, mano. Não dá não, guys. Ô, essa peneira vai ser a pior que existe, mano. Olha isso, mano. Olha o nível desses caras, velho. Vou ficar até de primeira pessoa pra olhar, mano. Olha isso, velho. Vou tirar o óculos aí, ó. Vocês ficam vendo aí, ó. Ixi. 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 Tá chegando. Tá chegando. Tira, tira. Olha aí, mano. Pô, que que é isso, mano. Eu não vi, não. Eu não vi, não. Quem fez o gol? Foi muita gente, velho. Foi azul. Foi azul. Foi amarelo, mano. Caralho, mano. É treino, velho. Porra, mano. Aí tá osso, mano. Amarelo. Então, eu vou fazer o seguinte, mano. É azul ou amarelo que fez o gol? Amarelo. Azul. Azul. Eu podia fazer o teste lá na quadrinha, que é melhor. Ah, calma. Vocês vão jogar no campo pra fazer o teste em quadra? Já. Ah, mano. Eu vou fazer o seguinte então, velho. Foi impedimento, velho. Vambora. É igual de peça. Ah, foi impedimento. Vai lá pro meio, vai. Bando de trouxa do caralho. Vou chutar a bola. Vou chutar a bola. Os caras ficam lá no canto, mano. Que jogador é esse, mano? O que esses caras estão fazendo, velho? Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Ixi, ixi. É minha. É minha. Goa, 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 goa. Tirei, tirei, tirei. Tirei, tira, 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 tira. Vai fazer gol aqui não, tio. Aqui não vai fazer gol não, mano. Vai, tio, faz. Chuta, animal. Ixi, 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 ixi. Caiu sozinho, caiu sozinho. Tira daqui. Mano, é cinco minutinhos, tá ligado, velho? Cinco minutinhos. Se não fizer gol, velho, eu vou expulsar todo mundo. Caralho, mas você joga bem. Vai indo aí, todo mundo tá indo bem. Bem mal, velho. Bem mal demais, velho. Pô, esses caras ficam longe pra caralho, velho. Vai ficar na banheira? É impedimento, eu tô vendo, mas tá na banheira aqui, parada aqui, ó. Ih, olha o cara de azul. Esse é bom, hein, mano? Esse é bom, hein, tio. Olha os caras torcendo lá do outro lado, velho. Os caras torcendo lá, velho. Com o radinho pra cima. Eita, porra, velho. Caralho, que moleque ruim, velho. Acho que esse campo é muito grande, tá ligado, velho? Pra três contra três é muito grande, mano. Olha isso, velho. Bola vem de vir pra área, fica lá no meio, mano. Não dá, não dá, velho. Tem um minuto, velho. Um minuto acaba o jogo. Um minuto, um minuto, velho. Já vou mudar de outra coisa já que tá difícil, velho. Mano, pra sair um gol. Vou meter uma barra, um chute bem fraquinho, ó. Pronto. Que se dane, vai. Tenta fazer gol, vai, tio. Nem assim eles fazem, ó. Sai do gol. Sai do gol, os caras não fazem gol, mano. Olha as ideias, velho. Meu Deus do céu, velho. Ih, olé, olé. Olha o outro olé. Olé. Ih, já não vai mais, né, seus trouxas do caralho. Pronto, já chutei aí, ó. Gol do azul. Gol do azul. Foi o gol do azul. Foi o gol do azul. Foi o azul. Foi o azul que fez. Azul que fez. Azul. Foi o azul que fez. Eu vi, o cara chegou chutando igual um Ronaldinho em Fenômeno. Eu vi, eu vi, eu vi. Foi, foi, foi sim. Acabou. Fim de jogo. Azul campeão. Vem, vem aqui. Vem vocês aí, mano. Meu Deus, foi uma porcaria de jogo que eu vi, mano. Roubado não, roubado não. Agora eu quero ver o trem de agilidade. Trem de agilidade, entendeu? Trem de agilidade. Todo mundo tem uma bola aí, não tem? Tem, tem, tem. Olha só o seguinte. Vai fazer isso aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Na mesma linha vai botar a bola, ó. Olha só, hein, ó. Agora vai pra frente aqui, ó. Você vai ficar na frente da bola aqui, ó. Na frente da bola. E vai botar outra bola na frente. Vai, cada uma faz uma vez. Não é do lado, é na frente, mula. Sai, sai. Sai da frente, seu cara aí. Demona. Caralho, ficou retinho, mano. Ó. Ficou retinho, mano. Caralho, velho. Não tem nada de errado aí, velho. Vai, ficou até mais fácil, então, né, velho. Ó, é o seguinte. Vou demonstrar o que vocês têm que fazer. Demorou? Eu quero agilidade em volta das bolas. Olha isso aqui, ó, ó, ó. Cadê, né? Calma, cara. Você tá com pressa, mano? Afasta um pouco aí. Afasta um pouco aí. Vai pra trás. Vai, vai por último. Vai aí. Ó, quero isso aqui, ó. Em volta das bolas. Sem chutar a bola. Sem chutar a bola. Sem chutar a bola. Ó, ó, ó. Rapidão, ó. Vai lá. Dá o piquezão. Vem aqui, ó. Dá o pique. Volta. E faz de novo. Aqui, ó. Entendeu? Entendi, entendi. Ó, não tem erro. Ouviu? É só isso. Então, vambora, hein. Três, dois, um. Começa. Vai. Vai. Vai chutar a bola. Ele vai chutar a bola. Se liga, ó. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Vai, 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 vai. Isso. Vira agora. Dá o pique. Pique, 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 garoto. Boa, 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 boa. Agora volta. Volta. Quero ver a agilidade, tá ligado? É que o cara não consegue passar de dentro essa bola. Ele não tem noção de futebol. Ih, tá devagarzinho. Por quê? Devagar por quê? Mete o... Vai rápido, caralho. Porra. Tá abrindo demais. Tá abrindo pra caralho, mano. Abrindo demais. Vai tomar punição, hein. Vai, 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 vai. Perde pique não, perde pique não. Vai, 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 vai. Isso. Isso. Aí, eu tô vendo a agilidade. Isso aí, garoto. Eu quero... Ih! Ih! Minha mãe do céu, velho. Ele já fez errado. Ele já tá de burro. Rápido, velho. Vai abrir não. Isso não é caminhão não. Vai. Aí. Vai pro final da fila. Vai, vai, vai. Perde pique não. Vai, 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 vai. Aí. Marra, marra, marra. Ih! Meu Deus do céu, velho. Minha mãe do céu, velho. Foi. Deu pique, deu pique, deu pique. Vai, 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 vai. Por enquanto, só um cara, mano. Só um cara. Só que foi bem, mano. Só um, só um. Uma trouxa aí. Vai, mete o pé. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, vai, vai. Eita, porra. Minha mãe do céu, velho. Agora ele vai ter que passar isso aqui, ó. Meu Deus, mano. Minha mãe do céu, velho. Calma aí. É que precisa de arrumar aqui que o cara escrotizou o negócio todo aqui, velho. Calma. Puta que pariu, velho. O cara chutou todas as bolas, mano. Nossa, agora eu tô... Agora eu tô arrumando direitinho, mano. Vai falar que não. Ó, ela tá ficando bem ali, mano. Ixi, iluminou, iluminou. Até que enfim, mano. Três, dois, um. Vai, garoto. Vai, vai. Isso. Vai, 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 vai. Isso. Vai virando. Eita, porra. Você chutou a última, mano. Meu Deus do céu. Esse cara é muito ruim, mano. Chutar a última bola, velho. Isso é muito ruim, mano. Vai, 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 vai. Ah, olha isso aí, mano. Meu Deus, velho. Caralho, que moleque ruim demais, velho. Calma aí, mula. Calma aí, mula. Só arrumar aqui. Vai. Vai, mula, vai, mula. Vai, mula, vai, mula. Vai, mula, vai, mula. Vai, mula, vai, mula. Agora vai, hein. Meu Deus. Meu Deus. Ô, que que é isso? Tá andando? O que que é? Desfile agora? De moda? Ainda erra. Porra, desfile de moda agora, irmão. Deixar bem curtinho. Agora isso aí vai se fuder. Olha a bola. Eita, porra. Boa, boa, boa. Meu Deus, já chegou no cara de novo. Mano, eu ensinei certinho, velho. Não tem o que fazer, não, velho. Tá, agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Já foi todo mundo, né? Já foi, já foi. Tá, vamos. Outro treino, outro treino. Calma. Ó, falei pros caras lá, ó. Você vai ter que tocar. Ó, ele vai ali avançar, vai tocar pra você. Ele vai se reposicionar novamente onde ele tava e você vai ter que tocar pra ele. Não ficar nesse toca pra cá, toca pra lá. Linha reta, não quero ver bola vazando curva, entendeu? Pode deixar, pode deixar. Cada parceiro tocando a bola um pro outro. Quero ver como é que tá o toque de bola de vocês, demorou? Eles vão começar tocando e depois você vai e joga pra eles. Ah, hein, calma. Pode começar, vai. Toque de bola, vai. Toque de bola. Vai, boa, boa. Já foi, meu Deus do céu, velho. Caralho, tacaram um tijolo no cara, velho. Vai. Porra, tacaram... Minha mãe. Meu Deus, mano. Eu vou perder 500 mil, velho. Puta que pariu. Onde que a mão foi parar, velho. Caralho, mano. Não tem domínio de bola esses caras, mano. Nossa, eu vou tomar ele uma surra, velho. Porra, vou perder 500 mil, mano. Caralho, não tem que pagar salário pra essas mulas, velho. Meu Deus do céu, velho. Vai, toca pro cara. Meu Deus, mano. Jogador cara. Tô vendo, tô vendo. Vai. Pelo menos vocês estão indo bem agora, ó. Linha reta. Só não tô vendo o outro time, o outro dos caras lá, fazendo certinho, mano. Meu Deus, mano. Esses caras aqui de baixo estão indo bem, você tá vendo, ó. Tá meio que coisando, mas tá indo bem. O problema é os outros lá de cima, que não vai, ó. Ficou com a mão na cara, parece idiota. Bola passa. Esses dois aqui de baixo estão indo bem. Começaram ruim, ó. Eles tomaram no díblia da bola. Meu Deus do céu, velho. Caralho, mano. É muito ruim, mano. Meu Deus do céu, velho. Puta merda, mano. Porra, joga bem, mano. Caralho. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, aquela bola nunca vai voltar, mano. Aqui pro cara, velho. Boa, boa, boa. Fizendo um belo treinamento aqui, ó. Orgulhoso, orgulhoso. Foi ele lá, foi ele lá. Orgulhoso de ver essa merda, mano. Para com essa porra, antes que o meu olho comece a sangrar, mano. Tá bom, tá bom. Tá bom, vamos pro próximo treinamento aí, mano. Vocês estão indo bem. Tô vendo que tem bastante evolução por aqui, hein. Irmão, faz o seguinte. Vai lá pro gol lá. Vai lá pro gol pra testar tu. Vai lá, vai lá. Meu Deus do céu, é horrível na linha, moleque. Vai pro gol, caralho. Bicho ruim do caralho, velho. Deixa ele lá, mano. É o seguinte, hein. É o seguinte. Vai ter três chances cada um pra fazer o gol nesse cara, entendeu? É uma falta, irmão. Vai ter que dar um chute daqui lá no gol. Tá longe, mas eu quero saber quem é o Roberto Carlos daqui, entendeu? Ah, meu Deus do céu. É isso que eu quero entender. Quem é o Roberto Carlos que vai dar um chutão e vai entrar no gol. Eu preciso do cara que tenha potência no pé. É aquele chute do Super 11, tá ligado? Exatamente. Não vou botar três de cada um, não. Vai cada um dar um chute. Elas voltam tudo no mesmo lugar, tá ligado? Cada um vai dar um chute. Vamos fazer o seguinte. Vem cá, faz a fila aqui atrás de mim aqui. Primeiro o azulzinho. O azul primeiro. Azul primeiro. Ah, eu vou dar a bicicleta agora. Azul primeiro. Pronto, pronto. Azul o quê? Fica na fila aí, caralho. Tá. Escolhe a bola e mete o pé, vai. Quero ver. Vai, Roberto Carlos. Vai, Roberto Carlos. Ó o bicudão. Tá porra, velho. Aí sim, velho. Caralho, foi um chutão. Foi um chutão. Ó, dá porra, velho. Caralho, foi um bicudão, mano. Vai. Mate a bicuda. Porra, você nem pra pênalti serve, caralho. Brincadeira, mano. Olha essa, porra, esse chutinho de idiota, mano. Deixa aqui. Ah, guys, o jogo de futebol provavelmente vai ser ao vivo no YouTube, tá? Eu vou fazer a transmissão ao vivo aí no canal do YouTube. Então pode ser domingo. Domingo, lá pras três horas da tarde eu vou começar uma live, demorou? Eu tô treinando ali, doutor. Ali, doutor. Pega o cara lá, doutor. Invadiu o treinando. Invasão, invasão. Invasão, invasão. Invasão, invasão, invasão. Falei, irmão. Falei, invasão, invasão. Tá querendo autógrafo de alguém aí, irmão? É, acho que é mesmo. Não, tô só treinando aqui. Ah, pode querer. Volta, volta, volta a fila, fila. Como é que tava? Vai, chuta. Pode ir, vai lá. Vai lá, Ronaldinho, Ronaldinho. Um chutão. Boa. Nem pênalti serve. Meu Deus, velho. Que isso bicho ruim. Só um cara conseguiu chutar pro gol. Mas eu queria só um só. Eu tenho que definir quem é o batedor de falta, entendeu? Esse batedor de falta. Eu também vou jogar, tá ligado? Porque tem mais longe pra esse cara aí. Calma aí. Vai, garoto. Vai, Roberto Carlos. Boa, boa, boa. Pelo menos pênalti tá de bons tu, hein? Bola nem chega no goleiro, mano. Tá de brincadeira, velho. Que moleque ruim. Só um cara que te deu um chutão bom, velho. Vai, vai. Tirou a bola que eu chutar lá. É do meio. Não, porra. É aquela lá, é aquela lá. Vai, garoto. Isso aí é o que? É o olé? É o olézinho no goleiro? Acho que é o olé. Ele tá tipo dando olé no goleiro. Vai, garoto. Meu Deus, mano. O que que é isso, velho? Meu pai, mano. Você nem chutou ainda, porra. Me veio errar de novo. Chutou. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Já defini aqui que tem um Roberto Carlos só, né? Só o primeiro conseguiu chutar, né? Pode crer, pode crer. A gente tá dando pra ver se não foi cagado. Aí o cara foi bom. O cara foi bem. O cara foi bem, mano. Último treino agora, hein? Pra definir realmente quem vai ser contratado, hein? Calma aí. Fica aí. Agora o último treino, hein? Quero ver domínio de bola de vocês, hein? Vamos embora, vamos embora aí, bota. Vocês vão levar a bola até lá do outro lado. Vai, vai pra frente. Vai, pode ir, pode ir. Vai. Até lá do outro lado e voltar. Vai, vai. Vai, domínio de bola. Domínio de bola. Vai, vai. Me atrapalhou. Vai, 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 vai. Linha reta, linha reta, linha reta. Vai. Controle de bola, controle de bola. O cara ali tá bem. Vai, ó. O cara tá levando, ó. Tá levando, tá levando. Jogador aqui, hein? Último lá não sai do lugar. O cara burro do caralho. Não sai do lugar lá, o trouxa. O jogador cara aqui, ó. O jogador cara. Ô, eu cheguei primeiro, cheguei primeiro, cheguei primeiro, cheguei primeiro. Boa, tem que voltar, tem que voltar. O que vocês estão fazendo aqui, irmão? Caralho, a outra ali tá levando, mano. Eu quero ver domínio de bola aí. O cara tá com domínio de bola ali, ó. A bola grudando no pé do cara. Parece um Messi esse aqui, hein, mano? Eu tô com o Messi, hein, no meu time, mano? Olha o Messi aqui, velho. Ó, olha o Messi, velho. Caralho, mano. Jogador cara esse aqui, mano. Realmente, hein? Tem que botar um contrato bom pra ninguém contratar ele, tio. Caralho, aquele mané que ali é trouxa de bonézinho. Não vai ser contratado, não. Boa, boa, boa. Aê, boa, boa. Vou pegar minha bola aqui, ó. Ô, de chapéuzinho, jogou bem. Fazer o seguinte, hein. Vou assinar o contrato aí dos seis aí, tá ligado? Vamos fazer o contrato aí. Vou fazer o contrato de um jogo. Se a gente ganhar esse jogo, aumenta esse contrato, tá ligado? Nesse contrato aí, pra jogar esse jogo, cada um vai ganhar 35 mil, entendeu? Tá. 35 mil só pra esse jogo, mano. Exatamente. Jogamos o jogo, ganhamos, tem um bônus ainda, tá ligado? Se a gente ganhar, tem um bônus, mano. Tranquilo? Tranquilo. E demorou então, vou fazer o seguinte então, mano. Tá ligado? Ah, fala outra coisa, nome de jogador, tio. Qual que é o seu nome, irmão? Meu nome é Natan. Natan é nome de jogador. E o seu, irmão? Três capas, irmão. Três capas? Isso é nome? Não, não, não. Foguinho, foguinho, foguinho. Foguinho, pode crer. Foguinho. E você, irmão? James, James. James? Caralho, James é nome de jogador de basquete, pô. James, mano. Exato. Caralho, velho. Pode crer. Qual que é o seu, irmão? O meu é Menegasse. Menegasse? Menegasse. Menegasse? Menegasse. Menegasse. Pode crer. É nome de jogador italiano, mano. Aí é bom, hein? Mas pode ser vendido. Qual que é o seu, irmão? Maradona. Caralho, Maradona, velho. Caralho, caralho, velho. E sim, e seu nome? Marta, velho. Marta? Caralho, Maradona e Marta no meu time, velho. Aí sim, velho. Tá, porra. Agora sim, mas agora a gente ganha, mano. Aí. Me manda a mensagem certinho lá, que a gente vai marcar pra... Tem que estar aqui domingo. Eu quero treino de vocês, mano. Por isso que vocês treinem mais bola pra gente chegar domingo e ganhar dos caras, mano. É, não. Os caras falaram que tava tendo peneira aqui, eu vim dar uma olhada aí, pô. Vem dar uma olhada. Vem dar uma olhada ao caralho, tio. Tô ligado com a olhada, mano. Não, porque aí se tiver algum bom aí eu volto. Vai dobrar o caralho, vai dobrar o caralho. Vai embora, vai embora, vai embora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Paga o bem, hein. Paga não, mentira. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Contrata o atleta e paga o bem, hein. Guarda não, paga não. Vambora. Doutor, doutor, esse carro é teu, doutor? Não, não, não. É emprestado. Não tem dinheiro não. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Arroubar meu jogador. Porra, vai embora, caralho. Não tem dinheiro não, tem dinheiro não. Vai embora, vai embora, vai embora, mano. Preciso de vocês descansados pra gente treinar. Vai lá, vai lá, mano. Isso aqui, isso aqui não é não. Isso aqui é carro de trouxa. Vai, vai, vai. Daqui a pouco a receita vai pegar o carro dele. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Paga não, paga não, paga não. Pode ir, não pode ir, não, mano. Arroubar na casa do caralho, porra. Só tem moleque lixo aí. Isso aqui é o meu jogador. Você acha que eu não tava vendo não? Os caras conseguem nem bater o pênalti, velho. Parece que tá com a linha. Pô, mas aquele campo ali tem água também? Deve ser isso, porra. É, deve ser, porra. Os caras ali tem um chute de Roberto Carlos, porra. Vamos ver, vamos ver, mano. É, então. Caramba, que carrão da porra, hein, velho. Pode ser seu, pô. Ué, mas qualquer 400 mil é nóis, eu não sei. Qualquer 400 mil. Tá, porra. No mês tem, acho que já passaram 10 meses já, mano. 10 meses? Já, velho. Deixa eu ver se tem e-mail já que passou. Eita, porra. O que que é isso aqui, mano? Tá bom, mano. De onde saiu isso aí, velho? Você não é meu não, tio. Isso aí tá no seu carro aí. Eu tava no seu carro. Tá guardando bolsa isso aí, velho? Tava no seu carro. Não, não é isso não. E aí, mano? Deixa eu ver, velho. Passou um mês, passou um mês. Tem que pagar. É 400, né, velho? Caralho. É, tem... Deve ter mais um... Sei lá quanto que tem aí já, mano. Já perdi até as contas. Já perdeu conta. Vai dar pra comprar um carro desse aí, velho. Deixa eu olhar lá... Caralho, velho. Que porra de carro é esse, mano? É uma Ferrari, velho. É uma Ferrari, velho. Deixei lá, deixei lá que eu tenho que... Pode ser sim, pode ser sim. Pode ser sim. Pode ser minha, pode ser minha. Qualquer 50 mil aí, velho. Qualquer 3 milhão e meio, pode ser sim. Puta que pariu. 3 milhão e meio? Faz o seguinte. Guarda aí, guarda aí. 3 milhão e meio, guarda. Guarda. Guarda esse carro aí que a gente pode... Vai desenrolar esse carro aí depois. É, pode ser sim. Vamos ver, vamos ver. Eu só preciso ganhar. Eu vou ganhar de você domingo aí e a gente vai ver isso aí. Então, mas é isso que eu ia falar. Depois de domingo aí... Você tem que comprar até domingo. Porque aí depois de domingo você não vai ter mais dinheiro não, pô. Só espera, só espera. Deixa eu ir lá que você tira essa roupa aqui que tá sapecando já. Ensina esses caras a achar. Bela blusa, velho. Essa blusa aqui é outro nível, tia. Essa aqui é do meu time, mano. Ah, eu achei jogada ali no chão ali e aí eu peguei. Pode crer, mano. Pode crer. Vai ser do meu time agora. Parece a bola do Tigrão, velho. É, mano. É exatamente, pô. Tigrão, Tigrão FC. Já vou lá. Vou lá logo que não vou ficar doido aqui. Mano, tem que fazer aquele carregamento de 3 milhão, velho. Precisa aqui de 3 milhão, velho. Vou pegar essa Ferrari, tio. Com 3 milhão eu pego essa Ferrari, velho. Vai porra, liga. Bora, vambora. Vamos sair daqui. Vamos lá ver o negócio lá das peças. Já tá tudo pronto, velho. Vamos ver se já tá pronto. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Ah, 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 ah. Olha o policial civil, ó, o policial civil. Como é que fica dentro da... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, velho. Ixi, velho. Como é que você confia na parada dessa, mano? Você vem aqui pra tirar o porte, pá, e olha como é que o cara fica dançando, mano. Igual um palhaço, mano. Olha lá. Ixi, velho. Ó, ó, ó. Caralho, velho. No meio do trabalho, mano. Aí fica sinistro, hein, mano. Será que o delegado tá aí? Porque desse jeito aí, mano, tá tendo festinha aí, porra, dentro da delegacia, caralho. Ah, o cara acabou de se sequestrar perto da minha loja e ia vir aqui denunciar, mano. Mas aí, o cara tá tão no ritmo ali que eu não vou quebrar a vibe dele não, eu acho, hein, mano. Olha lá, olha lá. Ó, arminhar pro ar. Que porra é aquela? Vamos chegar ali, vamos ver se ele vai parar de dançar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se ele meter bala, mano, eu vou ficar doido, hein, tio. Opa, doutor. Opa. Tá dançando aí, eu pensei que você tava numa festa aí, pô. O delegado tá por aí, doutor? O delegado ainda não chegou, desculpa, eu tô empolgado. Entendi, entendi, pô. O delegado tá difícil aí, ô, doutor. Pô, o delegado tá difícil hoje. Pô, terceira vez que eu venho aí, pô. É que o delegado, ele tem os trampos dele, entendeu? Então, o trampo dele é ser delegado, não? Ah, é que ele tem os outros trampos tirando da delegacia. Pô, mas aí, como é que eu achei que a delegacia ia ser delegado? Ah, mas não entendo, era pra ter um delegado, então eu vou fazer que o delegado não parasse. Entendi, ele vai tá aí quando todo mundo estiver dormindo, pode crer, então. Pera aí, deixa eu ver, quero. Deixa eu ver, quero, quero. Pois eu vejo, então, aí, doutor. Vou ali, depois eu volto. Ah, só pra lembrar, sei lá, se estiver trabalhando aí, um cara acabou de ser sequestrado em frente da minha loja ali. Ele tava com o carro branco. Eu ponho um sequestrado também lá no hospital, só que eu mandei no raio e ninguém me respondeu. Entendi, então provavelmente eles vão roubar alguma coisa com o inferno, doutor. Pois é, essa polícia militar aí também não tá fazendo nada. É, tá difícil, doutor, tranquilo, então. Deixa eu ir lá, então. Eu não posso sair daqui, eu tô sozinho. Exato, exato, entendi. Ele tava na festa aí, né, pode crer. Ah, tava com fone de ouvido aqui, daí eu tava empolgado. Entendi, valeu, doutor. Seu trouxa do caralho. Fica dançando igual um trouxa ali, mano. Pô, tô falando, mano, essa polícia aqui só fica dando de carro pra lá e pra cá, mano. Os caras foram sequestrados lá, viu, cara, na tranquilidade. Pô, fiquei sabendo. Valeu. Deixa meu contato ao caralho, tio, só tomando essa cara porca sua. Pô, cara, tirar meu porte logo? Caralho, o cara só demora, mano. O que que é que ele mandou aqui? Seu, gente, acabei de sair da cadeia. Ih, foi preso, perdeu porte. O que que você fez? Você conseguiu ser preso? Vou te dar ideia. Ô, se eu falar aqui, alguém acabou de ser sequestrado aqui e deixaram o carro do cara ali, tá aberto, mano. Ué, bora? Tá perto da minha loja aqui, ó. Tá bem limitantinho. Bora, qual que é o carro? Isso não dá calçado, um carro branco. Isso não dá calçado, um rodão. Tá, chega aí, eu pego ele. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Os caras ali, os caras tão roubando ali, o carro ali, mano? Sim, mano. Os caras roubaram aquele carro ali, mano. Boa tarde, bom dia, chanta por aí. Será que deu ruim ali, mano? Os caras tão roubando, eu achei, mano. Sequestraram o carro ali, mano. Sequestraram o cara ali? Sequestraram, mano. Ixi, lá. Ih, pegou o carro, mano. É, pô. Ih, tá, pô. Pegou, 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 aí. Pegou, mano. Ixi. Caralho na caruda, mano. Ih, caralho. Tá, pô. O cara roubou de Santana, véi. Tá, pô. Ela roubou de Santana, véi. Caralho, véi. Ih, os caras tão sinistros. O carasho do senhor ali tá amassado aqui, por certa não? Que que é? O carasho do senhor ali tá arranhado. Só se o senhor passou ali, bateu, doutor. Tava inteirão, pô. Não, eu não, pô. Que isso, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Nem bato, pô. No carro. Tem uma escadinha aqui, ó. Que isso, doutor. Esse carro tava inteiro até agora, doutor. Caralho, pode crer. Pode crer. É assim que você consegue esse dinheiro, pode dar de boa parte de trabalhar aí, doutor. Pode acertar, pode acertar aí. Pode acertar aí. Tá logo. Nem ferrado, véi. O que que aconteceu? As peças, como é que ele tá aí, mano? Ele tá metendo o louco, véi. Nem ferrado, nem ferrado. Ele tá sentindo praia. Corre aí, corre aí se vocês conseguirem alcançar. Sentindo praia, passou em frente de cafeteria. Pô, é mentira que vocês conseguirem fazer isso, mano. Eu vi você... Chegou na minha frente, mano. E roubou. Caralho, como, mano? Eu vi você chegando perto do carro e o cara pegou, viu? O cara saiu da moita, véi. Tava numa moita ali. Meu Deus, mano. É sério. É inacreditável isso, mas o cara entrou dentro do carro e falou que o carro é dele. Não, eu tava filmando, achei que você tinha roubado, mano. Não, ele falou assim, o carro é meu. Eu falei, então tranca o carro, então. Deixa eu ver se é seu. Aí ele foi e entrou no carro, salvazado. Meu Deus. Aí, você tá ali atrás do cara? Não, eu tô seguindo ele aqui. Ele tá na praia. Tá na praia? Bora, bora, bora. Tá na praia. Vai, 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 vai. Todo mundo logo. Caralho, olha que burrice, véi. É um carro branco, mano. Aquele Volkswagen branco. Deixa eu ver aqui o cara que acertou. Mas tá bom, ele tá indo praia. Ele tá chegando agora. Agora tá ali, hein, pai, mano. Tá de crer. Falei, falei, falei. Deixa eu mandar avisão pra você, irmão. Então eu fui preso, tá ligado? Nesse passado, tá ligado? Sim. Só que graças a Deus teve redução de pena, teve os bagunho. Entendeu? Só que é o seguinte. Eu caí por cagueta, certo? Porque não faz forma nenhuma deles ter me ligado ao crime. Só que... Mas alguém dali que tá ali agora? Então, eu caí por crime nenhum que associa eu ao crime organizado, tá ligado? Entendi. Por que que você caiu? Eu caí por traficante e lavagem de dinheiro também, saca? Entendi. Então você já vê que o bagulho é alguém que tá muito próximo de mim pra saber dessa Entendeu? Carai... Como é que esse cara tem a sair, irmão? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Só Deus, meu bagulho. Entendi. Deus e esse cara? Um pouco antes de você emitir o manato meu, eles, tá ligado? Eles invadiram a quebrada. Não sei se você ficou sabendo. Não, não sei não. Levou o baú inteiro. Tá porra, tudo? Tudo. Só que aí eu tava um passa-frente e escondi tudo. Entendi, entendi. Perdemos absolutamente nada. Perdeu o quê? Placa, máscara... Ah, tá. Só uma coisa... Entendi, entendi. Nada importante. Então, o que que eu tava percebendo, mano? Tá ligado? Que eu peguei o meu celular e comecei a gravar. O policial civil que tava lá, eles estavam em cima da casa de madeira fitando sua loja, Tá ligado? Eles apontavam toda hora pra sua loja, mano. E pegavam o binóculo, e gesticulavam apontando pra sua loja. Então, você tá ligado que tem algo aí por trás que a gente tem que descobrir, mano? Entendi, entendi. Você entendeu? Ele tava apontando toda hora, toda hora ele fazia assim, ah, não sei o quê. Então, eu vou deduzir que eles têm, eles devem já saber mais ou menos, mas não tem prova ainda. Porque senão já tinha que pegar, né? Isso, ficou comigo. Exato. Eles pegou o parque. Eles estão juntando prova ainda, tá entendendo? É, eu caí no tráfico, mas não caí no bagulho sério, que é a associação do bagulho. Então, já deve ter alguma coisa sobre mim. Alguma coisa tem. Ah, isso aí eu tô ligado, deve ter mesmo. Pelo menos o nome deve ter. Deve ter alguma coisa. Então, se for atrás também, talvez de mim, né? É, aí que tá. Que ele é... Eu esqueci como é que é o nome daqueles caras que se faz de outra pessoa. Esqueci o nome. Sei lá, duas caras, porra. Sei lá. Véi, o cara tem a sua cara, irmão. Minha cara? É isso que você precisa saber. É, velho. O cara é muito parecido com você, velho. Idêntico. Aí, o que é meu plano? Eu vou colocar o cabelo desse cara igual o seu no dia, tá ligado? E vai andar no carro comigo e eu vou provocar um acidente em que você vai trocar de lugar com esse cara na hora do acidente, mano. É esse plano, mano. Eu já vi, eu já consegui fazer e deu certo. Como que eu consegui fazer, mano? Eu fiz com outro cara, saca? Entendi. Troquei de lugar com o cara e o cara nem percebeu que eu tava dentro do carro dele, velho. Bonita a casa, hein, velho. É, a casinha tá de boa ali, velho. Pode crir, pode crir. Piscininha esse caralho, mas tá tranquilo. Eu nunca entrei, não. A fachadinha, a fachadinha, lógico. Não, mas é isso. Eu não quero nem passar perto porque a gente não pode estar ligado em nada. É preciso totalmente nada no bagulho. Exatamente, exato. Ué, mas se tá estranho, passa, porra. Pô, mas a gente já tá matando pra caralho. É isso que tá levando mais as pernas. Mas aí, velho, se eu for voltar lá, vai rodar também, do mesmo jeito. Tô achando que eu vou começar a desovar corpo lá na área dos alemão. É, é uma boa. Sabe o que você faz? Deixa lá na entradinha e chama a polícia, tá ligado? Ih, rapaz. Será que vai dar ruim, mano? Acho que os caras devem ter alguma coisa pra mim mesmo, hein, mano? É, isso aí é normal, né, porra? Tô lá, tô aqui, uma hora vai cair uma merda, velho. Nossa, é assim que eu vou fazer, mano? Vou ter que entrar em contato com o Izzy, mano. Vou deixar meu dinheiro com ele, velho. Vou ficar só com uma milha, mano. Porque se os caras investigarem a minha grana, você é louco, velho? Calma aí, tio. Calma aí, eu vou fazer isso com ele, mano. Alô, tá por aí? Tô, mano. Tô aqui na praça. Fala aí. Minha voz deve estar um pouco estranha que eu tô com o capacete aqui. É o seguinte. Vou precisar de uma ajuda aí. O que que precisa? Você guarda o meu dinheiro. Por quê? O que rolou? Eu tô achando que vai dar ruim pro meu lado. É mesmo, mano? O cara lá foi preso lá e ele acha que alguém pode ter me caguetado, velho. Eu acho que alguém já deve estar me investigando alguma coisa, velho. Então, eu tenho que deixar o dinheiro ali com você, tio. E aí, depois, pega de volta, mano. Porque senão, vai rodar esse dinheiro todo. Tá, de boa, mano. Vamos mandar. Tranquilo? Quanto que é o valor? Eu tenho que dar uma checada aqui, mano. Acho que tá com umas nove milhas, velho. Tá, de boa. Manda aí. Você consegue cobertar esse dinheiro aí do seu banco? Não, eu mando lá pra Skyman lá, pô. Isso aí vai cair na conta que não vai nem fazer diferença. Esse cara não vai nem notar que caiu essa conta. Ah, entendi. Aquela conta milionária, né? Exatamente. Isso aí não vai nem... Esse cara não vai nem notar. É uma coisa que depositar centavos, entendeu? Pode crer, pode crer. E boa. Eu vou mandar aí já direto pra sua conta aí, então, o dinheiro. Fechou, fechou. Demorou. Puta que pariu, velho. Vou ter que deixar o dinheiro com essa mula, mano. Se ele me roubar, eu vou ficar puto, velho. Na moral, velho. É muita grana, velho. Vou ter que deixar na mão dele, velho. Deixa eu ver aqui. Quanto que é? Meu amigo, vou ter que depositar quase nove, mano. Vou botar oito, velho. Vou dar oito milha pra ele redonda, mano. Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oito milhão, mano. E veio pra porra do desgramado, velho. Olha lá, meu dinheiro já. Caiu, filho. Novecento. Tranquilo, tá tranquilo. Cada um com seus planos. Calma. Deixa eu ver aqui com ele se caiu o dinheiro na conta dele. E aí? Caiu, é? Caiu não, mano. Cadê? Deixa eu ver. Caiu não? Caralho, tio. Isso é doido. Caiu nada não, pô. Caiu não? Caralho, tio. Foi oito milha, velho. Caiu não, mano. Caiu não. Vete-se doido não. Eu vou ter que dar uma olhada aqui, mas eu acho que não caiu não, velho. Caiu não, caiu não. Caralho. Vai render aí, né, mano? Esse banco seu, né? Então, esse banco aqui, ele rende negativo. Eu esqueci de te falar isso aí, velho. Vete-se doidão, velho. Vete-se doido não. Deixa eu te falar, mano. Não é você, o trouxa, que tá dando volta no quarteirão falando no telefone, não, né, mano? Eu acho que é, né, caralho? Caralho, você tá onde, porra? Eu estou aqui, ó. Na esquina aqui, ó. Ah, tô vendo, tô vendo. Eu tava pensando que você ia explodir o caixa eletrônico ali, mano. Pensei que fosse bandido. Eu fui olhar até a placa da moto lá, mano. Nada, nada. Porra, você é polícia, caralho? Não, então. Mas é porque o banco ali é meu, né, mano? Ah, tá. Caralho, aí faz sentido, então, porra. É lógico, vai explodir o caixa eletrônico do meu banco, aí é fogo, né? Pode crer, pode crer, velho. Mas agora eu vou tirar a prova agora. Vou lá naquela polícia lá e vou tirar meu porte. Vamos ver o que vai dar. Hum, tu vai lá agora? Vou lá agora, velho. Tá, é. Você quer que eu fico de olho, mano? Se der algum BO, você não sair de lá, eu falo pros caras pra tentar buscar você, não? Pode ser, pode ser, pode ser. Tem BO na casa? Hum, só na favela, mas lá ele não vai entrar não, é lá em cima. Tá, beleza, vamos ficar de olho, então. Tá tranquilo, tá tranquilo. Fechou. Cara, eu vou ter que ir lá, mano, eu vou ter que ir lá. Uma hora ou outra eles vão ter que coisar. Vamos tirar logo a prova, né, mano? Porra, não é minha moto não, né, tio? Desculpa aí, velho. Caralho, derrubou a moto do cara ali, cara. Essa é uma puta ali, mano. Ah, é isso? Eita, porra. O cara quebrando tudo aí, mano. Mano, quase que eu fui lá com cabelo e roupa assim, mano. Eu tenho que ir lá vestido, porra, igual coisa, mano. Meu Deus, velho. Parece que eu faço merda, velho. Calma, calma, velho. Eu tenho que ir lá botar a roupa certinha, mano. Calma, já posso. Calma, 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 calma. 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 Calma, 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 calma. Legenda por Sônia Ruberti